Estamos de volta e agora presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para o Unip. Aqui você pode. 11 horas e 2 minutinhos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Não mora para as denúncias da comunidade? É! A gente está trazendo para você hoje, nessa terça-feira. Está todo mundo em casa, tem autoridade que está acompanhando o programa da comunidade. A gente já vai pedindo logo providências. Porque os moradores lá da comunidade Bela Vista, do Puraquequara, reclamam da falta de infraestrutura nas ruas. Falta total. Tem de tudo nas ruas lá da comunidade Bela Vista, lá do Puraquequara, zona leste da cidade. Tem de tudo. Tem barro, a torta direita, tem buraco, tem uma obra inacabada. É uma problemática danada. Tem lixo, tem protesto, tem reclamação e tem insatisfação. É tudo isso que tem lá nas ruas da comunidade Bela Vista, no Puraquequara. Não adianta só falar, né? Vamos ouvir? Vamos ouvir os moradores da zona leste, lá do Puraquequara, que reclamam da falta de infraestrutura. Põe na tela. Aqui era um campo, mas deixou de ser desde que a Seminf veio ao local e retirou o barro. Fizeram a terraplanagem na comunidade e solicitaram que, como nós tínhamos o campo de futebol, que a comunidade cedesse o barro para que ajudasse na terraplanagem, o qual nós fizemos, com a promessa de eles nivelar o campo de futebol e que não foi cumprido essa promessa. Sem o único espaço de lazer que existia na comunidade, a criançada precisa improvisar para jogar bola. Todos nós aqui jogamos bola nesse campo aqui, mas nós era do projeto. Todo dia de sábado a gente vinha para cá, só que com o pesado tempo os caras botaram um bocado de trator aqui, tiraram todo o barro daqui e acabaram o campo todos. E agora a gente precisa atravessar o rio para jogar bola lá, só porque a gente não tem mais o nosso campo. O barro foi usado nos serviços feitos nesta rua, mas o problema é que ficou tudo pela metade. Pegaram o barro lá do campo, vieram e jogaram aqui, aí começou essa erosão e depois não voltaram mais e ficou desse jeito que nós estamos vendo aqui. Está até agora perigoso ver um carro aqui, porque tem uma imagem aqui de que tem uma rua e à noite ninguém está vendo esse buraco. O resultado foi que com as chuvas, a terra cedeu e a situação se agravou. Aqui na rua João Paulo, o retrato da falta de infraestrutura é o esgoto que corre a céu aberto e que cai na vala. E assim como em outros bairros aqui da capital, a comunidade faz desses lugares de lixeira viciada. Porque nos outros bairros tem um coletor e por que na nossa comunidade também não temos, né? Porque aqui também tem população e nós precisamos, né? Porque aí cria doença, muita doença, né? Por causa do lixo podre. Joaquim já não tem idade para conviver com tantos problemas. O aposentado pagou o imposto a vida toda. Aos 74 anos, ele esperava que pelo menos a rua de casa tivesse saneamento básico. Nem isso. Ninguém pode nem andar, nem de noite, nem quase de dia. Isso é metido no cedado, 74 anos já ando de joelho, gatilhando. E a situação das outras ruas também é complicada. Aqui na Dom Jackson, sobram buracos e faltam soluções para resolver o problema. Tiveram que mudar de rota, né? A rota antes era essa, agora eles mudaram de rota. Já está destruída a Frei Damião, a Dom Jackson aqui, e agora estão destruindo a rua Ayrton Senna pela falta de alternativa do tapa-buraco. A gente já solicitou desde o ano passado um distrito de obras e só vem promessa de dizendo que irá fazer, irá fazer e até agora nada. Aí a Marinette vira e fala, nós também somos gente, nós somos população. Por que o carro coletor de lixo não vem aqui? Marinette, minha filha, se o carro coletor de lixo for aí, vai ficar aí no buraco. O que é um absurdo. O que é um problema sério. Para você ver, a gente está vendo aqui a denúncia, que viu aqui moradores de várias idades, de várias gerações, reclamando o problema de infraestrutura da comunidade Bela Vista. E são de pelo menos três ruas. Uma rua, que foi a que o último morador acabou de dizer aqui, conta a história da rua Ayrton Senna e que o fim da rua Ayrton Senna é o mesmo. E das ruas que ele falou anteriormente. Realmente. Por quê? Porque se tem só uma rua para acesso de ônibus, de veículos, porque as outras ruas já estão destruídas sem manutenção, essa rua vai se destruir também. Essa rua também vai ser destruída. Agora, olha só o aborrecimento do morador. Ele passa, chega, passa chateado. Porque olha só isso, gente. Olha essa cratera, esse buraco, isso aqui era um campo de futebol que virou ali um local de retirada de barro para fazer terraplanagem. E não tem serviço concluído. Aí a gente vê o senhorzinho lá, né? Resgata a sonora, por favor, do senhor lá, Cris. Aposentado, passou a vida toda trabalhando, pagando os impostos. Porque quando a gente trabalha a nossa vida inteira, a gente, além de sustentar nós mesmos e sustentar a nossa família, a gente sustenta o Estado. A gente sustenta o município, o Estado e o Brasil, o país que é a federação. Olha a história só que eu tenho para contar para você. Então, um cabra desse aqui passa a vida inteira trabalhando, se sustentando, sustentando a sua família, sustentando o Brasil, o município, os Estados. E aí, no final da vida, ainda tem que enfrentar uma problemática dessa. Essa falta de qualidade de vida. E é uma falta de qualidade de vida que traz uma reação em cadeia. Você não vê só uma rua quebrada, empoçando água e fazendo lodo. Você vê uma rua sem saneamento básico. Você vê uma rua sem acesso ao ônibus. Porque o ônibus não pode passar nessa rua. Porque vai quebrar o veículo, vai quebrar o carro. E outra, não dá para passar num buraco desse. Tem outras pessoas também ali dentro daquele ônibus sendo conduzidas, sendo transportadas. Você vê que esses buracos todos trazem um prejuízo enorme para as pessoas que moram aqui. E vê também a falta de qualidade de vida, quando você não pode ter o seu lixo recolhido. E aí, eu vou deixar na frente da minha casa o lixo apodrecendo, trazendo rato, trazendo doença, trazendo um monte de coisa? É isso que eu vou fazer? Não. Pega a sonora aí, Cris. Coloca aqui o senhorzinho falando. Ninguém pode nem andar, nem de noite, nem quase de dia. Principalmente, tu não sei dar que 74 anos, já ando de joelhos, já gastilhando. Ô, seu Joaquim. Seu Joaquim, infelizmente essa é a realidade, né? O seu Joaquim, nessa altura do campeonato, tinha que estar curtindo a aposentadoria dele. Tinha que estar passeando ali na rua, ficar na porta de casa, né? Conversando com os vizinhos, com aquela rua limpinha, aquele asfalto novinho, né? Não. O seu José tem o maior trabalho. Seu Joaquim, quando tem que sair para poder ir para o centro da cidade, tem que andar duas ruas. Porque na rua em que passava o ônibus, que era a rua da casa dele, não passa mais ônibus. Porque o buraco não deixa que o ônibus trafegue. O seu Joaquim tem que ficar matando o carapanão o tempo todo, porque não consegue manter uma higiene adequada ali no ambiente da casa dele, porque não tem infraestrutura, não tem saneamento básico. Aí, impossa água aqui, impossa água acolá. O lixo é jogado mais ali na frente. Ah, gente, pelo amor de Deus, a gente se cansa de trazer essas notícias para cá. A gente se cansa de dar essas notícias. Sabe por quê? Porque eu não quero que o Puraquecuara, apesar de não morar no Puraquecuara, que a comunidade de Bela Vista enfrente essas dificuldades. Não é justo. Não é justo. Não me interessa quanto essas pessoas ganham. Elas contribuem com os impostos da proporção em que eu contribuo. Se elas ganham o salário mínimo e pagam os impostos dela, e esses impostos eu estou me referindo, não é o imposto de renda, porque eles não pagam o imposto de renda, mas pagam impostos de contribuição, pagam o imposto dos produtos que eles adquirem, porque tudo está com o imposto lá embutido. Pagam a taxa de iluminação pública. Então, é um absurdo a gente ver essas pessoas que hoje passaram a vida, a vida inteira pagando impostos. Para quando chegar aos 74 anos, como o Joaquim, o seu Joaquim aqui, eles terem qualidade de vida e não o têm. Sabe por quê que não? Sabe por quê que eles não têm a qualidade de vida? Por quê que eles não têm qualidade de vida? Não têm condições de sobrevivência? Por que o poder público não chega ali? Por que ninguém vai lá fazer a correção das ruas deles? E, gente, é asfalto que eles estão pedindo. Saneamento básico é coisa básica, é coisa primordial para a subsistência da gente. Não dá para a gente trazer notícia como essa. E as crianças, coitadas, pensam que é um playground. Não têm ideia da dimensão dessa problemática. Não têm ideia das doenças que, potencialmente, elas podem ser contraídas, ser contaminadas. Porque aqui tem um monte de doença em potencial. Doença que a qualquer momento pode proliferar e contaminar as pessoas que estão morando ali na comunidade Bela Vista. É uma tristeza, viu? É uma tristeza que a gente, nesse dia de beleza, nesse dia de carnaval, está todo mundo curtindo, todo mundo aproveitando aí, todo mundo aproveitando o carnaval, todo mundo curtindo. E o pessoal da comunidade Bela Vista está lamentando. Tem um monte de gente em casa, uma hora dessa, assistindo a gente. Chateada. Porque, ah, eu vou sair de casa para quê? É uma trabalheira danada para eu sair de casa? Eu tenho que andar aqui só para poder chegar lá na rua onde está passando o ônibus? Eu vou ficar aqui em casa mesmo? Aí, daqui a pouco, fica em casa, aí começa a voar mosquito. Meu Deus do céu, eu acho que eu vou sair de casa. Vem um dilema, né? Pelo amor de Deus. O pobre do seu Joaquim, que é o idoso lá de 74 anos, eu tenho que andar engatinhando. Porque andar não dá para andar aqui nessa rua, nessa comunidade. Ah, pelo amor de Deus. E não é de hoje, minha gente. Não é de hoje. Reclamação não é de hoje. Por aqui, Clara, é um local bem complicado, cheio de problemas. Mas a gente espera, francamente, que a gente consiga trazer resposta a essas pessoas. Porque não dá para a gente denunciar, viver denunciando a mesma coisa. Serviço inacabado é serviço mal feito. É dinheiro jogado fora. E dinheiro que tem que ser recolocado para poder se terminar o serviço. Nós mandamos aí um comunicado para a Semif, mas devido ao feriado. Claro, eles não conseguiram responder. A gente espera que eles digam para a gente a programação dessas obras. E, finalmente, que se termine essas horas da comunidade Bela Vista. Porque, como está, não dá para ficar não, viu? São 11 horas e 13 minutos. Eu estava falando de carnaval, né? Hoje é terça-feira de carnaval. A gente vai falar o programa todo hoje. E, no início do programa, eu falei, Robson, presta atenção no Agora, porque tem banda do Galo, né? A banda do Galo, para quem não sabe, é uma banda que homenageia o Galo da Madrugada. Que veio lá de Olinda, lá do Pernambuco, né? Então, todos os pernambucanos estão se concentrando na Avenida das Torres, que é onde o nosso querido Danilo Alves está lá para trazer para a gente. Porque, pensa, a pessoa que sabe curtir o carnaval é Danilo Alves. Está na tela do programa da comunidade. Vai trazer informações para a gente lá. Tu gosta? Vai lá! Feliz carnaval para você. A gente está aqui na Avenida das Torres, concentração do Galo de Manaus. Uma festa tradicional aqui de Manaus. São esperados mais de 150 mil pessoas. Toda a estrutura já está sendo montada para essa grande festa. E é o seguinte, eu também vou fantasiado. Depois eu vou contar a surpresa, qual é a minha fantasia. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a festa agora com um dos organizadores, Theo Alves. Tudo bem, Theo? Muito bom dia para você. Muita animação. Quero saber como é que está a estrutura hoje montada para o Galo de Manaus. Mais um ano. Já faz aí um tempão, né? Toda para mostrar essa tradição de Recife, Manaus, todo esse link, né? Verdade. A gente está... Esse era o 13º ano do Galo. E a gente, a cada ano, a gente faz uma reunião de avaliação depois do evento para tentar, no ano seguinte, corrigir os erros, né? Então, esse ano, a gente tem uma estrutura da Polícia Militar muito mais eficiente. Fizemos várias reuniões em relação à segurança. A estrutura de som da avenida está muito ampliada. Temos as torres, temos o palco. São dois trios elétricos. A área de concentração, muito mais ampla. Ano passado, ficou uma história da área comprimir, com a passagem do trio. Ficou tudo muito apertado. Esse ano, nós temos uma amplitude muito maior para as pessoas ficarem muito mais confortáveis, né? E a festa, passando por hora da tarde, indo até meia-noite. São 18 horas de música ao vivo, né? Dividida no palco, em dois trios elétricos. Então, eu acho que, ó, se você chegar duas da tarde, já tem música. E até meia-noite tem música ao vivo. Seja no palco, seja no trio, a festa não para aqui. Olha só, vale ressaltar que o Galo de Manaus é conhecido porque ele toca a música tradicional de carnaval. São as marchinhas conhecidas aí, antigamente, que todo mundo gosta. Essa família toda pode ouvir e escutar. E olha só, lá, lógico, sempre, sempre aqui, sempre foi gratuito a sua entrada. Você pode participar dessa longitude, toda essa largura e também todo o comprimento da Avenida das Torres. Cerca de um quilômetro e meio. E olha, mas se você está com a sua família, quer também ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? Está com o seu filho, está com a sua família. Você também pode adquirir o frevolê, né? Que é 30 reais. 30 reais o preço, Tão? É, na verdade, o frevolê é uma tradição do Galo. É um lugar... Na verdade, não existia esse lugar. Simplesmente as pessoas ajudavam com o intuito de fazer a festa crescer. As pessoas iam todas atrás do trio. Só que como a festa cresceu muito, a gente começou a sentir necessidade de ter um cantinho especial para quem nos ajuda. Então, olha só, vou mostrar para vocês assim, ó. Eu sou amigo do Galo de Manaus. É um bloco especial de pessoas que nos ajudam. E para essas pessoas a gente tem um carinho diferenciado de ter uma área com segurança, com banheiros, com ambulatório. Mas toda a estrutura que tem lá dentro, também tem aqui fora. As mesmas atrações que você vê lá dentro da área VIP, você vê aqui fora. A festa é de graça e aí a gente não é obrigatório comprar. É só assim, você gosta da festa, quer ajudar a gente, compra nosso frevolê para ajudar. É só esse o recado. Ainda está vendendo o frevolê? Ainda está vendendo e a gente está... Estamos aqui, estaremos aqui durante todo o evento com a nossa barraquinha, nossa bilheteria, tentando vender esses frevolês que sobraram aí. Não foram muitos, né? Mas a gente tem que chegar até o final com todos os vendidos, se Deus quiser. Esse aqui é o Thomas, eu apresento para vocês, que é o diretor cultural do Galo. Ele que é o responsável por todo o repertório das bandas, que mantém a tradição do frevo. Muito bem. Então o Thomas vai contar para a gente qual é o repertório hoje. Começa duas da tarde. Theo, ô, Thomas, desculpa. Conta para a gente aí qual vai ser o nosso repertório hoje. Ele é variado. Tem música de Alceu Valença, música da Elba Ramalho, música do Gilberto Gil, música do Caetano. Todo o frevo de Pernambuco a gente procurou adaptar a realidade amazonense, que não é cultura local, mas a gente entende o seguinte, que lá atrás alguém da família do amazonense nasceu em Pernambuco, ou no Ceará, ou na Paraíba, ou em Alagoas, e tem o sangue nordestino. Então uma coisa importante é o seguinte, eu digo sempre que a terça-feira do carnaval é o dia mais longo do ano, porque ela começa na terça e termina na quarta. E a gente vai ficar aqui frevando até a hora que a gente quiser frevar. E quais são as bandas que vão estar passando por aqui pelo trio, pelos palcos? A Bíblia, Bicho Papão, Adriano Arcanjo, a banda oficial do Galo e a banda Orquestra Manaus São Frevo. E vai ter também um grupo de dança, que é Arte Sem Fronteiras, dançando frevo no palco durante as 12 horas. Muito bem. Então é arte, cultura, música, tudo de bom para um dia de carnaval. Para você que está em casa, quer curtir mais um dia de folia, é só você vir aqui para o Galo de Manaus, que é claro, você vai encontrar muita diversão. Márcia, você vai? Eu vou. Vou estar aqui fantasiado, quero só saber se você vai também. Volto com você no estúdio. Obrigada, Daniel. Rapaz, esse cara vai gaiato, ele desafia a gente, né? 150 mil pessoas, todas elas experimentando o que é o carnaval de Pernambuco. É isso que é importante na banda do Galo, né? Nesse período de carnaval a gente experimenta aí uma série de culturas, todas misturadas aqui no Amazonas, porque é assim o Amazonas, é uma mistura de cultura, né? E muita gente que vem do Nordeste, fez a vida aqui, vive aqui, casou com o pessoal que mora aqui, né, Robson Teixeira? Estou só te manjando, viu? Pegasse, né, o pessoal que mora aqui. E aí ele também gosta de reviver essas histórias, essas origens, que é a música nordestina. Muito show de bola. Aí a gente lembra aqui da nossa querida Nara, né, que está de folga hoje, mas a Paraíba, como eu costumo chamar, que é paraibana, veio para cá mudada também e está aproveitando. Agora, gente, aproveitando a nossa cultura e aproveitando para curtir hoje a banda do Galo. Agora, gente, olha só, a extensão da festa que é a banda do Galo. Olha só a estrutura. Eu acho isso importante, eu acho importante a gente dizer isso, porque o pessoal da banda do Galo tem esse cuidado, né? Tantas outras bandas não tenham, tá, minha gente? Mas a banda do Galo tem essas diferenças, por quê? A banda do Galo, para quem não se lembra, era uma banda que vinha andando desde lá do Eldorado até aqui, até ali a Darcy Vargas, né, se eu não me engano, até o Dom Pedro, acho que parava no Dom Pedro, não tenho certeza, mas era mais ou menos isso. Então eles vinham andando. Aí teve uma determinação que não podiam mais fazer esse percurso que atrapalhava o trânsito, era uma confusão danada e causava perigo também para quem estava ali acompanhando o carnaval. E agora a banda do Galo é paradinha aqui na Avenida das Torres, como a gente está trazendo para você, e não é por isso que eles não se preocuparam, não, em mostrar toda essa estrutura. Você que está aí em casa acompanhando, está acompanhando ao vivo toda essa preparação de como é que vai ser a banda do Galo, todas as barracas, quem quer tomar sua bebida, quem quer acompanhar essa brincadeira toda, tem o trio elétrico lá, tem que ter o trio elétrico, porque senão perde a característica, né? Então está aí, olha, todo mundo pode ir e curtir a banda do Galo. O Danilo trouxe para a gente toda essa preparação, como é que vai ser hoje essa festa toda, e a gente está acompanhando aí mais um dia de carnaval, e como disse o Thomas, é a terça-feira, a maior terça-feira do ano, que começa na terça e vai terminar na quarta-feira. 11 horas e 21 minutos, não se esqueçam, não se esqueçam de, se for beber, não dirija. A Cris já estava aqui dizendo, eu vou de ônibus, eu tenho meu carro, mas vou de ônibus. Não vou beber e ir para lá, não. 11 e 21, o que vem pela frente, diretor? O que vem aí, diretor? Ah, olha, você que está aí do outro lado, vai beber, vai encher a cara, né? E aí, amanhã, tem que trabalhar depois de meio-dia, viu? Vai fazer o quê? A gente vai te dar uma dica, uma dica show de bola, que é uma dica de algumas providências que você vai tomar aí, para poder evitar ou curar essa ressaca toda, e é o nosso quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente sabe que a ressaca acontece por quê? Porque você toma álcool e o álcool acaba te desidratando, né? Tirando a água que você tem do organismo, e é por isso que dá dor de cabeça, enjoa, aquela confusão toda. Pois é, a gente vai te dar agora umas dicas, umas ideias de como reidratar o corpo e tirar aquele monte de coisa que você colocou para dentro. O salgadinho, aquelas frituras que acompanham a bebida, que é natural do carnaval, para quem gosta de curtir aí a folia, né? Mas a gente vai trazer para você algumas dicas de sucos detox, sucos que vão te reidratar, vão colocar vitamina de novo no teu corpo, vão melhorar a tua qualidade de vida aí, para você poder começar a quarta-feira aí, a partir do meio-dia, trabalhando aí com toda a garra e com todo o gás, viu? Coloca na tela. Os ingredientes que você tem em casa mesmo, os famosos sucos detox, além de te ajudar a curar a ressaca do carnaval, trazem muitos benefícios ao corpo. Os sucos, eles vão estar hidratando, vão estar repondo os sais minerais perdidos, provocados pela diurese, e vão estar também tratando os desconfortos gastrointestinais causados por essa exposição em excesso. Sentir aquela indisposição causada pela ressaca, não mais. Os sucos, além de desintoxicantes, hidratam a pele, auxiliam na memória, são fáceis de fazer... E muito saborosos, não é isso, doutora? Isso, os sucos são ótimas opções para afastar os sintomas causados pela ressaca. Lembrando que eles são aliados a uma alimentação saudável e leve. Vamos precisar apenas de 200 gramas de abacaxi, 10 gramas de gengibre, 5 gramas de alecrim, 200 ml de água de coco e gelo. Depois é só bater no líquido picador e está pronto, nem precisa coar. Ele consiste no abacaxi, que é um antioxidante poderoso, rico em vitamina C. Ele tem a bromelina, que é uma enzima que ajuda na digestão dos alimentos. Ele tem o gengibre, que é um anti-inflamatório natural. Ele também é antioxidante. Agora, se você quiser mudar o sabor, fique à vontade. Os ingredientes são parecidos. 200 gramas de melancia sem caroço, 5 folhas de agrião, 200 ml de água de coco e gelo. O segundo suco é o suco de melancia, o suco hidratante, né? Que, como eu falei anteriormente, o álcool é um diurético. Então, esse suco vai estar reidratando e ele também é anti-inchaço. Ele não deixa a pessoa acumular líquidos corporais. A dica é fácil. Extrapolou na folia, o remédio é um suco nutritivo. E água, papito. Água. Bebe muita água. Que é a água que vai, de novo, voltar para o seu organismo para hidratar todo o seu corpo, né? Então, toma o suco, show de bola. Dá aquela limpeza, faz aquela faxina interna e bebe água. Porque a água é que é o líquido principal de tudo isso aí. São 11 horas e 24 minutos. Você que está aí do outro lado, esse foi mais um quadro do Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. 11 e 25. Ainda nesse bloco a gente tem notícias de Parintins, de Autazes. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga e participe. 3307-3951, 3307-3952. Estamos aqui nessa terça-feira gorda de carnaval, mas a gente vai bem ali rapidinho e volta já já. Não saia daí. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.